Vamos falar sobre aposentadoria, o seu direito, nesse momento no programa Piracicaba Agora, é aposentadoria com a Defere. Muito boa noite Lia, muito boa noite Leandro, sejam bem-vindos nesse pós-feriado, tudo bem? Oi Neto, tudo bem, boa noite, boa noite Maria, boa noite a todos. Boa noite Neto, boa noite Maria, boa noite a todos. Estamos ao vivo, você pode participar conosco tirando suas dúvidas, 991-411-1048, 2534-1234, você pode mandar pelo WhatsApp ou pode ligar também, ali o Leandro está aqui para explicar você as suas dúvidas, sanando suas dúvidas sobre aposentadoria, sobre INSNS, pois não Maria? É isso, já tem, você sabe, temos uma lista, né, de perguntas aí que o pessoal está mandando, já antes de começar o programa o pessoal já estava perguntando, né, se hoje tinha Leandro e Lia aqui, tem sim, gente, é agora. Já vamos para a primeira perguntinha então, a primeira pergunta quem quer saber é o Rubens, ele diz o seguinte, olha, minha esposa tem 68 anos e teve um AVC, tem direito a algum auxílio, ela contribuiu no máximo por 3 anos, Lia? Tá certo Maria, é, seu Rubens, é, se ela ficou com alguma sequela do AVC, ela tem direito sim a algum auxílio, tá? O senhor disse que ela tem aí uns 3 anos de tempo de contribuição, então a gente, é, ficou faltando só informação de quando foram esses 3 anos. Se for recente, daí ela tem direito ao auxílio doença. Se for contribuições antigas, daí, como o senhor disse que ela tem 68 anos, então, para a esposa do senhor, tem um benefício da assistência social, tá? Para aqueles que têm 65 anos ou mais. Só que daí vai depender se o senhor é aposentado ou não, se o senhor for aposentado, se é até um salário mínimo, então daí tem alguns requisitos para preencher. Mas a princípio, sim, a esposa do senhor tem o direito, né? Uma vez que ela sofreu um AVC, só precisa ver agora quando for essas contribuições e se foi muito antiga, daí sim, daí teria um outro caminho que seria o LOAS ao idoso. Tá aí, então, 2534-234-991-411-1048, participe ao vivo conosco, hoje, terça-feira, você manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, ou se você preferir, pode ligar também, a Ana vai te atender, tá bom? A gente tem uma sequência de perguntas, onde o Leandro e a Lia estarão aqui sempre, às terças, para responder você de casa. Pois não, Maria, diga. É isso, vamos para a próxima, então, da nossa lista aí de dúvidas. Mas agora é o seu Onofre que diz o seguinte, tinha sítio e pagava o INCRA. Olha só, hein? Tem o vício. Lembra do INCRA? Meu Deus, o Leandro estava na terceira série quando eu ouviu falar INCRA. É verdade ou não é, Leandro? É verdade. É das antigas, é assim, o INCRA. Eu nem lembro o que é isso, Leandro. Você não sabe o que é, né, Maria? O INCRA é um dos documentos que a Lei Previdenciária, senhor Onofre, lista para comprovar aquele tempo de trabalho rural. Eu disse um dos, tá, senhor Onofre? Não é o único documento. O INCRA, repito, é um dos. Ele é importante? Sim, ele é importante. A Lei Previdenciária, senhor Onofre, se for ter uma noção, lista 35 documentos. Olha só, 35 possibilidades. Possibilidades, claro que não é uma lista taxativa. Perfeito. Ou seja, você pode anexar outros documentos além dos 35, que a Lei Previdenciária lista, tá, senhor Onofre? E um desses documentos é o INCRA, tá? Então o senhor está correto? Sim, sim, ele é importante. Mas, repito, ele não é o único. Então me permita no escritório conversar com o senhor um pouco mais de perto, que daí nós vamos juntar os demais documentos, vamos juntar também a autodeclaração, e aí sim requerer esses 20 anos. Por quê? Como o senhor tem 25 anos de registro em carteira e mais 20, o que eu entendi, né? Correto, isso aí. É que for na tela, Ana, para a gente ver toda a pergunta, ó, tenho 25 anos de registro rural, esse tempo INCRA, 20. Esse tempo pode contar na aposentadoria? Eu entendo, então, aí que ele tem 25 de carteira e 25 também sem estar na carteira, tá? Eu entendo assim. Ah, ok. Eu estou entendendo assim. Pode ser. Se for assim, Onofre, 25 mais 20, 45, o senhor já pode se aposentar. Agora, se esses 20 anos estiver dentro dos 25, pode também. Porém, 25 anos não é suficiente para o homem se aposentar por tempo de contribuição, porque o homem precisa ter 35 anos, tá, senhor Onofre? Agora, se for esses 25 anos, estiverem dentro dos 25, o senhor vai aposentar com 65 anos. Mas eu, entendendo a sua pergunta aí, é 25 mais 20, 45. E aí sim, o senhor já pode dar entrada no benefício já. Porém, antes, nós temos que juntar na documentação outros documentos além do INCRA. Aproveitando com a resposta e a pergunta do Onofre, a resposta do Leandro, você que trabalhou na área rural, fique sabendo o que conta. Mas, Neto, eu não tenho nenhum tipo de... Eu não paguei o INCRA. Não tenho o INCRA. Eu trabalhei lá com a família, não era registrado. Será que eu consigo? O Leandro falou que são 35 documentos e pode ter mais ainda, né? Às vezes, até uma nota fiscal conta, né, Leandro? Tudo, 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 tudo o que comprove. Documentos comprobatórios da época, ou seja, contemporâneos à época, não são indispensáveis. Olha só. Nós vamos trazer para a documentação, tá, senhor Onofre? Conta comigo. Como a nossa região, a região de Piracicaba, a maior parte é rural, a gente tem nossas famílias, né? Os nossos avós hoje trabalharam. A maioria dos nossos avós que estão para se aposentar, trabalharam em área rural. Não é verdade? Então, conta, meu amigo. Passa na Defere. O Leandro vai explicar tudo certinho, vai fazer toda ali a projeção de aposentadoria, contando esse tempo rural que o senhor trabalhou, né? Com toda a dignidade, nossa querida, a área rural que traz o alimento para todos nós. É que aumenta o PIB da cidade. Essa que é a verdade. O senhor contribuiu. O senhor tem direito. Não deixe passar, hein? Neto, eu trabalhei lá com meus 14, 15 anos na área rural. Conta. Conta. Conta sim, né? Neto, sabe também o que é importante? Por exemplo, tem muitos telespectadores nesse momento que ele não precisa daquele tempo rural. Não precisa, ele já tem o tempo. Só que o tempo rural vai ser um plus, né? Olha aí. Vai ser um plus. Ou seja, o benefício vai saltar de R$ 2.000 para R$ 2.800. Olha, gente. R$ 3.000. Pouca gente sabe disso, Leandro. Pouca gente, né? Às vezes o pessoal não lhe faz conta. Ah, tá na outra carteira, não vou nem apresentar. Ah, não vou nem apresentar. É trabalhoso pegar o INCRA. É trabalhoso eu juntar testemunha, preencher a autodeclaração e aí perde esse dinheiro, né? Pô, é o dinheiro, né? E o rural é um dos exemplos. Nós temos a insalubridade. Pois é. Temos o tempo de exército. Guarda-mirim. Guarda-mirim. E N documentos, tá? Que vai fazer com que o tempo aumente, o coeficiente também aumenta e, infelizmente, o que é o mais importante, né, Neto? Que é em reais. Em reais. É o salário e a aposentadoria. O senhor vai deixar para o governo que lhe pertence? Não. O que é do governo devido é. O que é do senhor? Lei. É. É do senhor. O senhor tem direito. Então, o senhor que dá área rural... Senhor Anoffi, pode anotar o telefone aí. O senhor vai ligar para o Leandro e vai marcar o horário com ele. 3377-0270. 3377-0280. Pode ligar amanhã. Marque o horário. Ele vai fazer todo o cálculo certinho. Vai trabalhar aí em cima. Quem sabe o senhor Anoffi não tem mais um tempinho de trabalho aí, antes ainda, da área rural, que o senhor nem sabia. Então, tem muita coisa para crescer e entrar. O senhor não pode deixar passar. Nem o senhor Anoffi, nem o senhor e a senhora que está assistindo o programa, viu? Entre em contato. Aproveite o feriado para estar ligando. 3377-0270. 3377-0280. Fala, dona Maria. Você sabe, Neto, que esses telefones aqui, a gente passa a semana mandando para o povo. É verdade. Porque todo mundo manda. Me manda o número do telefone do Leandro e da Lia. Me manda, por favor, o telefone do pessoal que fala de aposentador. E a gente manda, viu, gente? Ah, que legal. Manda lá e fala. Ó, avisa que foi a gente que mandou aqui, viu? Para eles saberem. Tá bom? Então, gente, ó, faz um print aí na sua tela. Então, se você não conseguiu anotar, pode mandar no nosso WhatsApp, que eu sei que você já tem registrado no seu celular, que a gente também manda o telefone deles para você. Vamos para a próxima pergunta, então, que também chegou pelo WhatsApp. A Beatriz quer saber a respeito do pai. Ela diz o seguinte, meu pai tem 78 anos e eu não posso trabalhar, porque eu tenho que cuidar dele. Meu último registro foi em 2015. Eu tenho direito a algum benefício, Lia? É um caso muito comum, porque às vezes, né, o filho, a filha, eles acabam parando de trabalhar para cuidar dos pais, né? Claro, é. Mas, Beatriz, por você cuidar do seu pai, você não vai ter direito a um benefício por esse motivo, né? O que precisaria saber é como o seu pai precisa de uma acompanhante, que no caso é você, a gente teria que ver se essa aposentadoria dele, se ele é aposentado por invalidez. Que caso ele seja aposentado por invalidez, daí ele teria direito a um acréscimo de 25% na aposentadoria dele, tá? Mas, para você, como você disse que em 2015 foi seu último recolhimento, você teria que voltar a contribuir para o INSS, para que caso fique doente, aconteça alguma coisa, você também tenha direito a algum benefício. E também, quando completar o tempo mínimo ou a idade mínima, você também consiga uma aposentadoria para você. Mas só por ser acompanhante do seu pai, isso, infelizmente, não lhe dá direito a algum benefício. 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48, você participa conosco, tira sua dúvida, tá ali o Leandro aqui, especialistas, sabe tudo os dois, hein? Se um é bom, dois é melhor ainda, os dois entendem tudo, estão ali para receber o senhor e a senhora. Vale a pena destacar aqui, porque quem vai lhe atender é ali o Leandro, eles estão no escritório. Ah, vai chegar lá, quem vai me atender é uma outra... Não! Então, aqui a gente mostra ali o Leandro e quem recebe você lá é a Lia e o Leandro. Bom, recebe é a secretária, desculpe, mas quem vai conversar com o senhor e com a senhora é a Lia e o Leandro, tirando suas dúvidas, fazendo o seu cálculo, tá bom? Pois então, marque um horário com eles para você ter total segurança na sua aposentadoria. Leandro, nunca vá... Só no INSS. Boa, Leandro! Tá vendo só? Vai em boa companhia. Vai em boa companhia. Aí eu choco assim. Com o Leandro e com a Lia. Isso! Aqui não é mole não, ué. Sabe que já tem até música, né? Aqui é o time, rapaz. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, é nóis, é nóis. Pois não, Maria, diga. Vamos para mais perguntas também sobre INSS. Às vezes as dúvidas que chegam por aqui, pode ser uma dúvida sua ou de algum parente seu, né? Que você já ajuda aí também com a resposta do Leandro e da Lia. Olha o seu José Carlos. Ele diz o seguinte, há quatro anos eu me aposentei. Eu tenho direito a alguma revisão? Essa também é uma pergunta que muita gente quer saber, hein? Muitos, né? Exato. José Carlos, boa noite. Antes, é importante nós entendermos o termo, né? A palavra revisão, se a gente for ver no dicionário, né? Sim. É ato ou efeito de rever, tá? Revisionar. Ou seja, João, a gente só vai revisionar o que está errado. O que está certo não tem o que rever, não tem o que mexer. Muito importante. Então, é importante isso porque todos os clientes que procuram a Defere, o que a gente faz antes? Um estudo do processo. Antes foi bater na porta do INSS lá e fazer besteira, né? Exato, né? Porque senão o benefício pode diminuir, né? Ah, meu Deus. Já pensou? Não, eu já recebi clientes. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer, Maria. Pode acontecer. E acontece. Meu Deus. De repente, quando você bate na porta, o sujeito só para ganhar uma cifra, vai lá e dá entrada. Aí vem com alegria. Ó, diminuiu o seu salário, só agora eu sou uma pessoa que está contribuindo com o país, foi revisado, vai pagar menos. Vai pagar menos, né? Então, veja, né? Olha que perigo. É um perigo. E eu já recebi, infelizmente, clientes de outro escritório, outro escritório, felizmente, que entrou sem fazer um estudo prévio, João. Então, antes, faz um estudo. Claro. Faz um estudo. Tem algo a ser revisto? Aí nós vamos chamar o senhor. João, olha, o INSS, ele não concedeu aqui a colar. Vamos entrar com uma revisão, vamos rever e o valor vai aumentar. Agora, pode também, João, depois de fazer o estudo, ele tem que detectar que não tem nada, Neto, a ser revisto. Aí a gente vai chamar o cliente, olha, não tem nada, o seu benefício está certo, claro que nós vamos explicar por que está certo, etc. Então, João, antes de entrar com uma revisão, faz o estudo. Havendo um erro na concessão, aí sim que nasce a revisão. Aí nós vamos montar a revisão, protocolar no INSS, fundamentar dentro da lei, arrumar o erro e o valor vai aumentar. Agora, se não tiver nada a ser revisto, ou se entrar vai diminuir, a gente deixa quieto. Deixa quieto. Não vamos mexer. Então, me dê a honra, João, vamos fazer um estudo e aí eu vou responder se no seu caso cabe algo a ser revisto ou não. E para você que assiste o programa Piracicaba agora, a melhor maneira de você não fazer revisão, sabe qual é? Entrar com tudo correto. E para entrar com tudo corretinho, tem que ter alguém que prepare isso para o senhor. Eu não sei fazer. O senhor sabe? Também não. Quem sabe é ali o Leandro. Com eles não tem erro. Você vai, você que vai se aposentar, passa nele, vai entrar com a papelada certinho, todos os direitos, aí você não vai se preocupar daqui um ano, dois anos em fazer revisão. Fala, nossa, será que... Não, está tudo certinho. Com a dupla aqui não tem um não. Vai entrar tudo certinho, conforme a lei, direito a direito, o senhor vai receber. Aí o senhor não vai se preocupar em fazer revisão. Não vai se preocupar em fazer revisão. Pois não, Maria, diga. Vamos para mais perguntas, então. Você também, se você não quiser mandar no WhatsApp, pode ligar também a Ana, anota aí a sua dúvida no 25341234. Dona Maria de Lourdes quer saber o seguinte, me aposentei por idade e continuei pagando para a Previdência. Queria saber se posso dar entrada em uma nova aposentadoria ou revisão do benefício. Vamos lá, Dona Maria de Lourdes. É, no caso, quando se aposenta e continua trabalhando, infelizmente não tem como acrescentar esse tempo e esses valores pós-aposentadoria. Mas a gente não está pagando, Lia? Está pagando tudo de novo para o governo? Não tem direito? Não tem, né? Infelizmente, né? Porque você continua no mercado de trabalho, continua descontando do salário, mas não tem como rever esses valores. Agora, em relação à revisão, Dona Maria de Lourdes, a gente precisa ver, como o Leandro acabou respondendo na resposta anterior, precisa ver se há algum erro no benefício da senhora. Então, se a senhora aposentou num período aí de 10 anos, porque também não pode ter a decadência, mas caso esteja dentro desse período, nós vamos fazer uma análise do processo para saber se tem algum erro e, constatando algum erro, aí sim entrar com o pedido de revisão. Mas, caso não tenha nenhum erro, a aposentadoria foi feita da forma correta, daí não tem com o que se rever. Mas, se for constatado algum erro, aí sim entra-se com o pedido de revisão do benefício. 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida sobre aposentadoria. É o quadro de prestação de serviço junto à Defere, essa empresa aqui de Piracicaba que atende toda a região, viu gente? Você é de São Pedro, de Saltinho, você é de Rio das Pedras, Rio Claro, conte com a Defere. A Defere está toda terça-feira aqui conosco, fazendo essa prestação de serviço para você que está em casa e ajudando centenas e centenas de trabalhadores aí a se aposentar da maneira correta. Mas, Neto, o que é a maneira correta? Exercente o seu direito. Direito, infelizmente, como o Leandro já falou aqui, o INSS deveria ser matéria desde lá do ensino, né? Desde lá do prézinho, você aprender a lidar. Aliás, economia, INSS, direito, deveria existir como matéria, né? A gente aprende tanta coisa em matemática, em português, tanta coisa em inglês. Tem que aprender também todas as outras coisas das leis e direitos desse país. Vamos chegar lá um dia. Enquanto a gente não chega, conte com a Defere, né? O seu direito, tá bom? Fala, Maria. Pois não. Vamos lá para a próxima pergunta de hoje. Você também, se tem alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp 99141 1048. José Carlos, quer saber o seguinte? Trabalhei como MEI. Vou poder me aposentar? O que trabalho como MEI, né? O que eu devo fazer? Vamos lá. José, boa noite. Veja, antes, vamos fazer uma separação aqui entre o MEI e o ME. Temos que fazer essa divisão, Maria? Tem diferença, Leandro? Tem diferença. Porque o MEI, ele é o microempreendedor individual. E o ME é a microempresa. Então, o MEI seria o autônomo. O MEI é autônomo. O MEI é autônomo, exatamente. E o MEI, ele é, assim, o governo estabeleceu o MEI e o MEI, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante para muitas pessoas. Claro que para outras, não. E vou dizer por quê, tá? É José o nome dele, né, Maria? José Carlos, né? José. Então, José, antes, vamos entender isso. MEI, microempreendedor individual. ME, microempresa. Eu vou responder sobre o MEI. O MEI tem todos os direitos iguais a qualquer pessoa, qualquer brasileiro que contribui para o NSS. Ele só não tem um direito, José. Só um direito que ele não tem. O direito de se aposentar por tempo de contribuição. Então, aquele que paga MEI, ele vai ter direito a todos os benefícios do NSS, exceto aposentadoria por tempo de contribuição. Então, antes de começar a pagar o MEI, gente, é importante procurar um especialista. Por quê, Neto? Vamos supor que o nosso telespectador, ele vai se aposentar por tempo de contribuição. Certo. O correto não é pagar o MEI. Mas, se pagar o MEI, o correto é devolver o desconto, pagar numa guia complementar, que é a guia 1910, o desconto do MEI. Porque quem paga MEI, José, ele paga com desconto. Então, o governo, ele dá um desconto com uma mão. Mas não garante a aposentadoria. Mas não garante a aposentadoria por tempo de contribuição, só por idade. Então, se o senhor for se aposentar por idade, está certo pagar o MEI. José, então, aquele que vai se aposentar por idade, paga-se o MEI. Agora, aquele que vai se aposentar por tempo de contribuição, é importante procurar um especialista para pagar a guia complemento. Ou seja, vai devolver mês a mês o desconto e, consequentemente, aí sim ele pode se aposentar por tempo. Se o seu caso é aposentadoria por idade, o senhor vai se aposentar quando completar 65 anos. Agora, puxa, Leandro, ouvindo você, não. Eu vou me aposentar por tempo. Então, corre na Deferi lá. Vamos arrumar isso, porque tem possibilidade de devolver o desconto desses meses ou anos que o senhor pagou MEI para que possa se aposentar por tempo de contribuição. Então, para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, eu lhe aconselho, entre em contato com a Deferi, viu? Está aí o telefone da tela para você, 3377-0270, 3377-0280. Fala, Dora Maria. Vamos ver as fotinhos do pessoal que passou por lá, pela Deferi. Olha o Aguinaldo. Olha o seu Aguinaldo. Sorrindo com os olhos, hein? É isso aí, seu Aguinaldo. Exatamente. Boa. Um abraço, seu Aguinaldo. Olha lá, a Cláudia com a irmã Clarice. Pois é, está ali acompanhando. Estiveram lá as duas elegantes. É bom, eu vou te falar uma coisa para você. É sutil, mas eu vou detalhar. Olha, as pessoas são atendidas e tiram a foto, correto? Correto. A Cláudia, desculpa interromper você, Neto, ela já tinha ido e daí ela... Levou a irmã. A felicidade é por conta disso, por um bom atendimento, pela notícia, por saber. O povo gosta de informação, e a informação quando é dada dessa maneira muito explicativa, quer dizer, você está ali, o Leandro e a Lia, se eles começarem a falar aqui de lei e de questão técnica, a gente não entende nada. A gente não vai entender nada. Então, não é assim que acontece lá. Lá eles vão falar o nosso linguajar. Lá eles vão conversar, explicar para nós. Às vezes você vai no lugar que você não entende o que está falando, eu nem sei o que é isso. Eu só quero minha aposentadoria. Está falando um monte de coisa, eu não sei. Não, o Leandro e a Lia vai explicar, vai traduzir. São tradutores simultâneos de toda a lei, todo o direito que você tem. Por isso que as pessoas saem felizes assim. A outra foto, onde foi, no estacionamento? Olha lá, a Jaqueline. A Jaqueline, ela é esposa do Hilton, que trabalha lá no Liberty, lá no prédio onde a gente tem o escritório. Eu saí do programa, fui para o escritório e ela estava no carro assistindo o programa pelo YouTube. Ai, que legal! Ela falou assim, eu sei, eu estava lá assistindo. Daí a gente se conheceu ali, eu falei assim, então vamos fazer uma foto. Isso, um abraço para a Jaqueline, muito bom. A Lia veio aqui no programa e voltou para o escritório para trabalhar mais um pouco, depois das oito da noite. Pois é. Você viu só como trabalha na CV? É assim, né? É uma trabalhadeira. Para dar sequência em todas as aposentadorias, em todos os direitos, é só assim mesmo, né Leandro? É só assim, né? Não tem como, né? Não tem outro caminho a não ser o trabalho. Não tem outro caminho, senão é o trabalho. Mas não vamos falar muito, senão eu vou ter concorrente aqui. É verdade. Vai ter que aumentar o salário dela, né? Ih, olha lá! Tá difícil, viu? Agora pegou, Leandro, agora pegou. Vamos voltar para as fotos, vamos voltar para as fotos. Dona Maria, deixa eu falar da Dona Maria, volta um pouquinho no anterior. Dona Maria Iraides, é assim? Iraides. Iraides. Olha só que linda também, já com a cartinha, né Lia? Já com a cartinha, falei para ela, vamos fazer uma foto para o programa. Ela falou assim, então deixa eu me arrumar. Que linda! Saiu toda linda, viu Dona Maria? Um beijo para a senhora. Tem mais, gente. Gente, ó, a Raimunda com a Nora Delaine também estiveram lá, né? A Nora foi acompanhar, né? A Sueli também já com a cartinha dela lá, hein? Sueli, parabéns, gente! Muito bom! Show de bola! E assim, toda semana, os clientes ali, que são muito bem tratados, recebidos, informados, eles tiram fotinho e a gente mostra aqui no programa Piracicaba agora. Leandro Iria, obrigado mais uma vez pela participação, viu? A gente que agradece, Neto, hoje eu vim em homenagem ao Palmeiras. Pois é! Porque ele vem ganhando, né? O Neandro não comenta nada, né Maria? E o Leandro é em homenagem ao quê? O Corinthians sempre, né? Mas o Palmeiras, né, a gente tem que falar, ele vem ganhando, né? Ai meu! Ela quer agradar o esposo, né? Sempre desmoraliza eu aqui junto com você, né? Eu não! Eu não, Leandro! O Palmeiras só não pode ganhar do Corinthians. Não, não. Os outros times ele pode ganhar. É verdade, é verdade. Neto, sempre uma honra estar ao seu lado. Obrigado, obrigada. Ao lado da Maria, o casal mais querido de Piracicaba. É mesmo. De toda a região. Saiba disso, viu Maria? É. Uma honra imensa estar aqui, viu Neto? Obrigado. Obrigado por receber todas as terças. Gente, obrigado também o senhor e a senhora que sempre de terça-feira nos dá a honra de juntos falarmos sobre a aposentadoria. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. E terça-feira que vem estarão de volta aqui tirando as dúvidas de você que está em casa, viu? Deferem no programa Piracicaba agora. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL